Apresentamos o soprador-aspirador de folhas com triturador SAVE-260S. É entregue em embalagem única contendo Manual Motor Tubos de soprador Tubos do aspirador Misturador de combustível Bolsa coletora Kit Ferramentas Na função soprador, inicie a montagem retirando o parafuso de encaixe do tubo soprador. Encaixe e gire até alinhar o furo. Então aperte o parafuso e encaixe o segundo tubo. Pronto! O soprador está montado. Na função aspirador, inicie abrindo a tampa da faca. Na sequência, encaixe a primeira parte do tubo. Encaixe, então, a segunda parte do tubo. Em seguida, encaixe o tubo da bolsa coletora. Agora é só encaixar a bolsa coletora e a montagem estará completa. Preparação e utilização do equipamento Abasteça o equipamento com gasolina misturada ao óleo dois tempos na proporção indicada no manual. Pressione o injetor de gasolina. Levante o botão afogador, puxe a partida e assim que o motor funcionar, baixe o afogador. O soprador SAVE 260S é um equipamento compacto de alta eficiência, indicado para a limpeza de jardins, chácaras e áreas verdes de qualquer porte. Seu sistema de turbina contínua garante que a velocidade do ar seja superior a 260 km por hora, soprando folhas e pequenos galhos. O aspirador possui triturador de folhas, que facilita o descarte do material recolhido, reduzindo folhas e galhos em pequenas partes, que podem ser utilizadas como fertilizantes orgânicos, preservando a natureza. Equipado com um sensor especialmente desenvolvido para garantir a segurança e evitar acidentes durante o seu uso, desliga o motor até que o tubo esteja na posição correta. Para mais instruções de uso, consulte o manual. E outras informações, entre em contato conosco.